Música Oi, perfeito, o taco do Michael parece que soltou ali alguma coisa, não sei como ele tá rosqueando ali, o que aconteceu Michael? Música Maiko ficou preocupado nesse jogo, vejam o que aconteceu Na mão do pessoal começou o racha, vamos lá Agora eu vou dar uma atenção um pouquinho mais pro jogo, tá bom? Música Então vamos lá Essa mesa aqui tem umas descaídas, não é uma mesa tão boa pra jogo Corremos muito naquele dia, viu? Isso aí Que o brinquinho passa uma... Me avisa se tiver... Vou jogar água em você já Lembrando a você que não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição Deixa aquele like Quando acabar o desafio você dá uma parinha que vem na prendação Dá uma forcinha pra nós Isso já... Tá se dizer, tem que tirar aquela cozinha dali, mano, fica bom Tudo aí Nós vamos quebrar tudo, tá filho Porra Ó E arruma o jeito de alugar um pedaço desse negócio aqui, ó Nós vamos quebrar tudo aí Pra deixar uma saída, não consegue não fazer uma portinha pra deixar o... Nós vamos ver Ficar legal, mano Olha o espaço que tem aqui em cima, cara Mano, mete uma lona aqui, mano, fica da hora, cara Seu baira ia ficar top Só pra botar umas minhas aí fora pra ficar só Porra, nesse calor aqui Cervejinha, ele é fácil Vamos lá, rapaziada, acompanhar aqui Mike Ron, bola boa lá Vai da frente, Teca Não é transparente, não Brinquinho muito bem esse mês de fevereiro aí, ó lá Jogando direitinho aí Dando trabalho pra taco perigoso aí Mostrando que ele não é só um rostinho bonito na frente das câmeras, viu O pessoal disse que ele nasceu agraciado com uma beleza difícil de você encontrar em dois lugares Dá um tapinha e ela cai lá Agora tem que ver como é que ele tá de coragem pra fazer essa jogada Não, preferiu ir defendendo Preferiu ir defendendo o jogo Não teve o sangue frio pra cortar a bola de meio O Mike olha pro taco ali com aquele penteado estilo emo anos 2015 Gente, a sua câmera não tá embaçada que o pessoal tá fazendo um churrasco aqui Aí a fumacinha tá subindo lá O Brinquinho tenta matar a bola de novo A bola vem na cagada e cai 1x0 pro Brincão Meu Deus do céu Já começa dando sorte no jogo Tá desenrolando aí, viu Silvio Pântano Obrigado aí pelos 10 reais Aí Nasatec A Coca-Cola pra molhar sua goela Tamo junto, brother Valeu, obrigado 1x0 pro velho brinco aqui Lembrando que esse jogo é só pra quem bate 8 mãozinhas Então é um tiro rápido Não dá aquele jeito, hein Salve, Masatec Você é top Fala pro Juninho Motoboy Que o Vagnão aqui do Bar do Primo Tá torcendo por ele Abraço A gente leu esse chat agora há pouco Dando atenção pra nossos telespectos Não, o Vagnão não tá aqui não O Vagnão hoje eu acho que tá de folga Ele rasgou os jogos ontem à noite lá no Bar do Eduardo Lá em Diadema Depois foi pra São Bernardo no Bar do Irã E o pau cantou lá E vamo que vamo Dá um alô Porque é uma viadagem A mulher tá aqui do meu lado Manda um alô também pra Douglas Matacolada de Juazeiro Velho brinco 2x0 Tá voando o brinquinho Há quem diga aí Que que é isso, seu Arthur? Segundo informações Ele tá com as panelas vazias Criança pequena e pagando pensão E a coisa tá apertada pra ele Se ele não levar o dinheiro É cana Peek Blinder Cabelo do Michael É mesmo aquela série de gangue Sei lá, né Aquela série da hora Pena que eu comecei a assistir E não tenho mais tempo pra Conseguir pegar E assistir os jogos, tá bom? Seu brinquinho ultimamente aí Tá pegando os monstros E batendo dos dois lados Da face Olha a qualidade que tá o velho brinco O bolão vai ficar de De frente E ele pode trancar a bagaça Fazendo 3x0 Na cabecinha de Michael ou Teixeirão de Freitas Cruzes A mesa Mostra que É duríssima Ele acaba batendo nas tabelas Travou o seguro lá E não conseguiu matar Vê se o Michael consegue Vai ter que bater com força Pro bolão descer de voltando lá Ou uma graxa com efeito contrário Não, bateu devagarzinho A bola foi Perfeita O taco do Michael Parece que soltou ali Alguma coisa Não sei o que tá Rosqueando ali O que aconteceu, Michael? 2x1 O Michael Eita que o jogo é bom Nosso amigo aí Sandro Coelho Mandou 2 reais Já fizemos a leitura Muito obrigado Aí todo mundo Que tá mandando Pix Pra o canal Do Mazetec Sinuca Um salve Pra Gatuno Que tentou fazer Uma piadinha aí Sem sucesso Gatuno Aquele abraço Jogão Rapaziada Jogão Eles podiam jogar Mais uma série Porque esse jogo aqui Parece que vai ser bem rápido Alô, Michael Colocação de bola Dos dois É extraordinário O brinquinho também Taco fortíssimo Velho brinco 3x1 Para o Artuzão Vencendo Valmir 11 filhos Tem um brinquinho Dizendo o nosso amigo ali Será que é isso? Santana Destrito Barrão Do que? Barrão Dá um salve Pra 5 mil pessoas Ao vivo A curtir Esse jogão aí Onde o brinco Desafiou O Michael Falou Michael Eu vou jogar Baratinho com você Eu vou jogar De mil Quem bate 8 Final Brinquinho com Com o patrão Jogaria até mais caro Ele falou Mas como é É pouca grana Ele falou Vamos de mil Só pra brincar É Roniel Salles Dias 2 reais aí Obrigado Pelo superchat Como encontro Esse Beto Sinuca E como funciona É aí O Daniel Trindade Ele uma hora dessa Aparece aí Vai falar pra vocês Tá bom Me chama no Instagram Mazinho Adelani Mazitec Tá à esquerda Atravessado na tela É só pegar e dar um salve Lá que eu vou explicar Pra vocês Via Instagram Um salve Pra Cipó José Pado Tá pedindo Pra limpar a mesa Não é Não é possível Não é possível agora Com o jogo rolando Verdade Tinha que ter passado Um paninho na mesa Que ficar verdinha Mas aí Numa próxima oportunidade Eu exijo isso deles lá E o Maicon Matou a bola Aqui Deu azar Bola pulando a mesa Perde a partida Por aqui Vai fazer 4 Tem que pegar lá O bolão pesado Do João Neto Manda um salve Com meus amigos O famoso Kiko Esse Kiko aí é legal Né rapaziada A pena que a gente Tá todo dia fazendo live E já conhecemos A família do Kiko Não Manda um salve Para Portugal José Pedro aí Conosco A assistir essa live O Maicon Tentou uma preparação Ali acabou não tendo sucesso E o topete do homem Frutua no ar Do ventilador Olha lá que beleza Topetão dele voando E ele matando as bolas Tentou pôr uma graxa ali Para pegar a bola 4 de frente lá Não vai O bolão vai chorando Vai chorando E chora o bolão Na branca O velho brinco Dá sorte Faz 5 Na cabecinha De Maicon Que que é isso Meu Deus Luiz Corrêa Piauí Aquele abraço Rony Santos Rapaziada Chegando com nós Aí Meu Deus do céu Como leva azar O Teixeirão de Freitas Aqui a bola Não cai E agora ele mata Uma bola Soltando o bolão Vem graciosamente Chupando Para dentro Das branca Da caçapa Ali viu Vai ficar Tirando a bola Vermelha Para o brincão O Daniel O pessoal está perguntando Para as apostas Para o filho da mãe Manda ele falar Isso na minha live Aqui O pessoal está perguntando Salve Salve a todos os meninos Que estão chegando Aqui Brinquim vs Michael Olha que bola Do Brinquim Jogando direitinho O velho brinco Eu estou Eu estou para ver Uma série de jogos Dando o brinquim Jogou muito bem E esse 2021 O homem realmente Voltou fortíssimo Está treinado Está batendo as bolas Está concentrado Jogando demais Pelo menos as séries 5x1 O índio Nossa live aí Acompanhando O maior matador Da Bahia Até o presente momento Michael de Teixeira de Freito Encarando ele O índio de Manaus Velho brinco Há quem diga Que ele seja parente Do concreto Se parece bastante Teca Você acha que o brinquim É a cara do concreto? Se parece bastante Deve ser primo Deve ser primo Adalto Cadê você Adalto? Que bola do brinquim O que é isso? Essa mão dele Está perfeita Ataca agora Dos campeões Rapaziada Grande Amarelinho O brinquim disse Em outra oportunidade Que depois que o Amarelinho Pôs a mão no taco dele Tudo mudou para ele Viu? Ao vivo Estamos aí Para todo o Brasil 6x1 Para quem bate 8x8 Seu Arthur Jogando Bonito Contra o maior Jogador da Bahia Até o presente momento De sinuca Maicon De teixeira De freita Maicon Que ontem rasgou Jogos com o Felipinho Lá na mansão Maromba Já está no canal Dos respectivos E jogão Criança Jogão O jogo ficou aberto Para o brinquim Aqui Fazer mais uma Uma partida Aqui Não sei qual Ele vai escolher Se ele pegar a bola 2 Vai ter que aplicar Algum efeito Para esse bolão descer Ou só encostar Na bola 10 Devagarzinho Pode trancar a bagaça Não preferiu Bater com força O bolão vem caprichosamente Vai dar um tapa Na tabela Vai sorrir para ele E falar Fecha o jogo Fofinho Ver se ele consegue Trancar a bagaça Deita Que que é isso Brinquim Matando mais do que O coronavírus Se fosse lá Onde? Teca na Rede Globo Na Rede Globo Ele matava tudo O Maico agora Vai ter que jogar Direitinho 7x1 A série Vai ser rápida Vou acabar postando Esse jogo amanhã Novamente Só o jogo Como a nossa live Está bem comprida Há duas horas Vou deixar só o jogo Para vocês aí Que quiser assistir Depois Tá bom? Era pré-jogo Acabou virando jogo Depois eu mudo a live E coloco lá Tá bom? O Brinquim Deu uma graxa ali Para tentar Tirar a bola Da tabela Acabou não pegando Direitinho lá Vai Vai só defender Essa bola O Brinquim Brinquim O jogador Acho que eu vou Atrás do Brinquim Amanhã na praia Vai jogar Com o Dentão Acho que eu vou Atrás dele Nossa Cadê? Deixa eu ver a bola A bola não Ficou defendida Essa bola Não pegou A defesa legal Pode acabar O rachinha Agora se o Brinco Acertar Essa bola Ali Nossa Senhora Nossa Senhora Moço Vamos passar Uma bola Na boca A bola Do Dinheiro Sempre é maior Do que A bola A última bola É maior Do que as outras Verdade mesmo Ontem o Vitinho Jogando com o Baianê Errou uma bola De palmo Eu nunca vi Aquilo A bola A bola do Dinheiro Parece que ela é maior Do que o Bolão E aqui o Maicon Não faz Por onde vencer A bagaça Ou a bola 11 Bola 11 não A bola sem número Fica de frente Para o Brinquim Arriscar um tiro De lá para cá E assim finalizando A bagaça E acabou o jogo Papai vai embora Nossa Quase mata a bola Acaba defendendo Cadê a cana Rapaziada Quem quiser contribuir Via Pix Com o Mazitec Sinuca Abaixo dos nossos Patrocinadores Há um Número aí É o CPF Então pode mandar lá Tá bom É bom para tirar A terra do olho Para quem não está dormindo Vamos meninos Para mais um jogão Esse terminou Brinquim